Jesus é a nossa rocha de eterna salvação Que pode abrigar-nos em toda tentação Se nem confiarmos ninguém nos vencerá Pois nossa fé constante em Cristo é restar É Cristo a rocha de eterna salvação Real fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha ao todo sumo bem Quem nele firme está a proteção tem Seguro o alicerce é o Senhor Jesus Que nos tirou das trevas mostrando-nos a luz Será esclarecido quem nessa rocha crê Bem firme estará pelo seu poder É Cristo a rocha de eterna salvação Real fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha ao todo sumo bem Quem nele firme está a proteção tem É Cristo a rocha de eterna salvação É Cristo a rocha de eterna salvação É o fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha ao todo sumo bem Quem nele firme está a proteção tem A geração eleita nós somos no Senhor E sacerdócio santo ao nosso Criador A graça nós devemos ao mundo proclamar É Cristo a rocha de eterna salvação É Cristo a rocha de eterna salvação Quem nele firme está a proteção tem É Cristo a rocha de eterna salvação É Cristo a rocha de eterna salvação Obrigado.